Fala galera! Tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. Isso aí galera, estamos de volta aqui no Rumo Australato de PS2 e vamos dar continuidade a nossa série, mano. Vamos jogar com a estratégia de Bilbao. Como vocês podem ver, eles estão em segundo ali, caindo com 30 pontos. Estamos com 8 pontos de diferença deles, né? Mas agora a gente vai se afastar de vez, mano, beleza? Hoje temos também o T-Solvagem pela Liga dos Campeões, temos o Raio Valencano, a Colômbia também, velho, olha só. E temos a final da fase de grupos aí, vamos saber quem é o nosso adversário na oitava de final, beleza? Peraí, deixa eu fechar um negócio aqui. Beleza. Vamos saber quem é o nosso adversário na oitava de final da UEFA Champions League, beleza? Vamos lá então, vai partir esse grande jogo aí contra o teste de Bilbao. Espero vencer, né? Tem mais 5 colheiros aí de 5 equipes diferentes. Vão estar me olhando, beleza? Nesse jogo aí. Beleza, o teste calado como o Bonsac, Neymar e eu. Ali o... Olha só na zaga, o... Es... Esbornit. Nunca vi esse cara aí. Mas é bom, hein? Olha o Piqué tá aqui ainda. 32 anos, velho, nossa. Beleza, então. Vamos lá então, velho. Partiu. Grande jogo aí. Ah, mano. Magulho chato, hein? Grande jogo contra o teste de Bilbao. Partiu. Olha o Fabregas. Bateu. Uh! Nossa, primeiro momento é 31 minutos, cara. Tá difícil, hein? A gente tá chegando, velho. Mano, tá travando muito, velho. Ah, coisa aqui. Nunca trava esse bagulho. Tá estranhando, hein? Bate de primeira, mano. O que faz? Ô, Fabregas, ainda é muito mole, mano. A gente já bate de primeira. Não rolou muito tempo. Ó, Neymar. Boa! Que curva, mano. Tá lá. Grande, 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 Neymar. Isso aí. Tá lá, mano. 1 a 0. Mano, tá travando demais, cara. Não tô gostando nada disso. Esse cap não trava, mano. Que estranho, mano. Mas tá lá. 1 a 0. O do Neymar. Aqui mesmo. Ah, velho. Era pra ter sido, mano. Como assim, não foi? Ah, velho. Tinha um bom saque ali. Aqui mesmo. Ah, velho. Que culheiro rápido, mano. Virais ossos. Como assim? Pô, pegou rápido, hein? Que da mãe? Pô, pera só na frente. Já já vou sair, vocês vão ver. Agora vai, nego. Agora vai, nego. Ah, não. Por que, velho? Por que foi chute assim, mano? Eu não entendi. Ah, não, não. Finalzinho, não. Finalzinho, não, gente. Boa. Isso aí, Strynyk. Boa, isso aí. Acabou. Acabou que nem saiu do jogo, porque... O bola não saiu, né? Também. É que eu tava cansado mesmo, aquele chute lá, velho. A fadiga já tava um pouquinho alta, já. Mas vamos lá. Beleza, cara. O jogo da FIFA 2 League, mas parece que eu não fui escalado, beleza? Mas vamos lá, vamos ver o que o Olheiro falou. É. Mas eu tava mesmo fora de ritmo, velho. Olha o Chelsea de novo. E o Juventus também. Mas foi um... Foi um bom jogo, velho. Ó, não foi convocado. Vamos lá, então, jogar contra o Ticelvagem. E vamos simular o resultado aqui, ver como é que foi. O Atlético de Madrid acabou chegando, velho. Atrás de Gilbao. E passou o Valencia também. Tá com 31 pontos, velho. Meu Deus do céu. E agora a briga tá insana ali. Tipo, ao menos do segundo até o quarto, mano. Deixa eu ver aqui. Temos de 4 a 1 do Ticelvagem. Praticamente já estamos classificados já nessa porcaria, velho. Vamos lá, então. Ah, com certeza estamos classificados já, velho. Viu quanto raio o Valencano agora? É Valencano ou não? É Valencano, velho. Temos de falar o Valencano. É, mano. Vamos lá, então. Espera aí, velho. Ah, Real Sociedad. O jogo... Hoje o vídeo vai terminar no Real Sociedad, mané. Porque não tivemos uma partida ali, né? Mas beleza, então. Vamos lá. Partiu pra esse grande jogo aí. Contra o raio o Valencano em casa, né, cara? Deixa eu ver como é que tá a artilharia aqui. A artilharia, nego. A classificação, ó, pra vocês verem, ó. Ó só, mano, que tá acirrada de... De 2º ao 5º, de 2º ao 6º. Ó, Real Madrid chegando, velho. Ih, Real Madrid, velho. Real Madrid tá chegando, hein, velho. Nem perigo pra nós, não. Ó, eu tô com 15 gols. O Stony tá com 13, né? A briga tá bem acirrada pela artilharia, velho. E o Stony. Ludovic tá chegando ali também, do Granada, hein. O Diego do Real Madrid e o Pianic também, né? Beleza, então, cara. Aqui ele deu assistência. Chess Fabricas, 3. É. Vamo lá, então. Vamo lá, grande jogo contra o Raio o Valencano. Acho que não tem nada mais pra ver, pra conferir aí. E só vamo, fi. Beleza. Alex Sancho, bom saque de novo. No ataque. Ih, eu. Vamo lá. De letra, velho. Pô, foi de letra, nego. Como assim? Vocês se atrapalham. Olha só, esse é um lindo... Ou não, nego. Não nem sei, não. Oi, mas foi lindo chute, hein, velho. Jogaram também. Olha, que isso! O cara pegou embaixo da bola. Ainda foi... Esse chute forte. Chubinho. What? Pé esquerda, hein? Como, cara? Se for tivesse chute aí. Deve ser com R2, né? Aê, pô. No momento. Ó o Bangura. Ih, rapaz. Que isso, hein? Chute, mané, olha só. Perigoso, hein? Mano, só dá raio, velho. Olha isso. Boa, vai, eu. Garantinho individual, hein? Partiu, mané. Opa, nem vem. Boa. Ah, não, não! Por que eu fiz isso, cara? Hum, por favor. Nossa, cara, tá pegando forte, mané. Aqui mesmo, vai. Ah, de graça de goleiro, pô. Não, é pro Messi, cara. Messi não, o Nisto, ó. Ah, velho. Pô, a bola nem chegou em mim nesse jogo, mano. Ó o palhaçado. A bola nem chegou pra mim, cara. Muito ruim jogar na esquerda, na moral. Ó. Beleza, agora o jogo contra o Colômbia. Estou com a setinha amarela. Ó, vamos lá. Amistoso, internacional. Esse lastimadeio tá chegando, cara. Olha só. Por isso que a gente não pode dar a morte. Mas, beleza, vamos lá. Partiu o jogo contra a Colômbia, querido de jogo. Vamos nessa. Vai! Não, cara! Merda. Hoje tá ruim, cara. Hoje tá ruim, velho. Boa. Ah, Hulk. Pô. Deixa passar, hein, cara. Pra ver o que vai dar aí, ó. Dá uma grande bicicleta ali. Que isso? Ah, Juiz. Pô, mano. Que isso, velho. Olha o Guarim. Caraca, gente. Não dá mole, não, mano. Não! Nossa, deu sorte, velho. Esse cara fez ele não, mas tô tudo cagado. Jocou, Hulk. Ah, muito forte, Hulk! Ah, Juiz. Foi nada, cara. Pelo amor de Deus. Tá chato já, mano. Ó, gente, que equilíbrio, então, mano. Não, cara. Pô, o mal não tá passando, cara. O Guizal é chata do... Do Colômbia, mano. Aí. Já era, já era, mano. Já era. Tá dando molinho. Pode buscar um companheiro dentro do área. A centra. Isso. O balão já saiu. Vai dar o portero. Mano, o Colômbia é muito chata, velho. Cruzes. Por isso que me conta, meu companheiro, na linha de demanda e vários jogadores que eu vou pegar na Copa América contra o Colômbia, eu vou dar muito reje, mano. Na moral. O mensagem da defesa é claro. Por aqui, não se passa. Mas só. Tudo que bate. Aqui mesmo. Toma, seu otário. Pô, aqui é Brasil, mano. Uh. Ô, timezinho chato essa Colômbia, velho. Mas tá lá. 1x0, mano. Cadê aquela comemoração de raiva que podia ter aqui no jogo, né, velho? Oxa. Desencanto isso aí, mano. Pelo amor de Deus. Do jogo sem marcar não é pra mim, não. Mas tá lá. 1x0 no finalzinho, em cima da Colômbia. 90 minutos. Sagrar mesmo, essa porcaria. Mais um, hein. Mais... Ah, não, mano. Ah, velho. Olha isso. Por que a setinha roxa, velho? Ah, esse será o... O jogo número 300 da tua carreira. Beleza. Ah, beleza. Vamos lá, então. Jogar esse último jogo da fase de grupos. Estou com a setinha roxa, cara. Tá aqui, né? Não sei. Mas vamos lá. Agora a gente vai saber quem é o nosso adversário lá na... Nossa, para de instalar, mano. O No Break tá instalando aqui, velho. Chega que eu tô falando. Eu não gosto nem mais, velho. Se vocês ouviram o instalo de fundo aí, é o No Break aqui, velho. Tá instalando demais. Eu não posso desligar ele, porque o videogame e o notebook tá ligado nele, então... Aí, parou. Voltou. Que louco, hein. O No Break, mano. Nossa, na trave, mano. Que isso? Tá louco, hein. O Neymar... Uh... Opa, falta, hein. Falta, hein. Aí, olha o Neymar, velho. Ah, o Neymar. Cruzou por quê, né? O Neymar daí. Olha o zagueiro, o Sorbonic. Quase, hein. Mesmo agora, vou entrar agora. Entrando no Gatalece Sanches. Vamos lá. Parece que entrei na posição que eu sempre quis jogar, né, velho. Deixa eu ver. Ah, não. Tô lá na direita, né. Não, mas não é ruim, não. É melhor do que a esquerda, velho. Galera, terminou a partida. Bom, isso aqui eles comemoraram. E eu não sei por que a gente ficou triste, né, mas... De boa, velho. Importante que já acabou a fase de grupo logo. E já acabou esse jogo, porque setinha roxa não é pra ninguém, né. Azul até vai, mas roxa, velho. Aí não, hein. Beleza. Passos de Ferreira versus Juventus. Shakhtar Donetsk versus Manchester City. Zenit, Petersburg versus Chelsea. Ole Marceli versus CSKA. E agora... Uuuuh. Milan versus Barcelona. Nao eitava de final, mano. Braga versus Ajax. Tottenham versus Roma. E PSG versus Manchester United. Parece que Real Madrid não passou, não é mesmo? Fazer o quê? Beleza, não fui relacionado ao time de novo. Parece que vamos começar a Copa do Rei hoje. Ué, não fui relacionado, cara. Fazer o quê? Uma fase tá batendo cada setinha. Não. Tava antes já. Cada setinha agora tá me ferrando também, né, velho. Beleza. Evolui remate de cabeça. Começou as negociações ainda. Cinco clubes já de oito meninos. Sevilha, Real Betis, Málaga, Valencia e Raio Valecano. Isso é louco, hein. Começa a Copa do Rei, galera. 20 participantes. Torneio de pôr eliminatória. A duas mãos. A final é decidida por um único jogo. Beleza. Vamos lá, então. O jogo contra o Atlético de Madrid. Primeiro a gente vai chegar fora de casa, ok? Beleza. Pra gente finalizar o vídeo aqui. Já começando a Copa do Rei, mano. Partiu nessa jornada aí. Vamos lá. A gente dá um save aqui. E já vamos entrar na partida, beleza? Partiu. Partiu. A cargo de esta transmissão estaremos. Julio Maldonado Malmini e eu mesmo, Carlos Martínez. Adelante, Julio. Olá, Carlos. Tenho a sensação de que esses dois grandes equipos vão oferecer um partido para o recuo. O que podemos esperar deste partido, Julio? Para mim, as banias vão ter um papel muito importante no partido. Se o balão circula, teremos gol. Essa é uma lei do futebol. As aficiões estão pretóricas. Começa este choque que tanta expectativa tem. Beleza. Vamos lá, então. Jogo contra o Atlético de Madrid. Copa do Rei. Jogo de ida, mano. Olha o Leon! Boa! Saber que ia ser gol já. David Villa chegou muito rápido. Está lá. 1x0 gol dos caras. 37 anos, mano. Se aposenta logo, filho. Que isso, hein? É uma boa fase, né? Você aposenta por quê, velho? Está lá. 1x0 gol dos caras. Neymar bateu. De longe. Neymar. Boa. Aqui mesmo. Curtou. Pegou, mano. Pegou, Neymar. Pedido já. Pô, valeu, valeu. Boa, Neymar. Boa jogada. Por quê, velho? Sei lá. Por quê, mano? Entendi o que tu fez aí. Ai, deu mole, cara. Por causa de um erro teu, só que a gente vai ter que sofrer, ó. Ó. Ó, olha só. Olha só. Por causa de um erro da Felae, mano. Por causa de um erro da Felae. Olha só. Pô, a merda que deu. Pô. Pedi a bola, cara. Só tocar abaixo, tá na tua frente. Pô. Pelo amor de Deus, cara. A raiva da máquina é isso. É muito burra com a gente e para eles é muito bom, tá ligado? Pô, para com isso, mano. Pelo amor de Deus. E não está. Olha só, cara. Eu tô aqui, mano. Por que tu vai tocar na frente? Por que tu tá marcado? Eu não entendo essas coisas, cara. Ah, ah, começa a ficar burro, tá ligado? Eu fico correndo à toa. Igual vagabundo no meio do campo. Ah, vai se ferrar, mano. Não dá pra jogar assim, não. Tá muito ruim, cara. Muito ruim jogar ali. Se não ficar na posição, os caras não tocam pra tu. Isso que é chato. Por que tu tem que ficar lá, tá ligado? É chato, cara. É chato isso. Pelo amor de Deus, mano. Todo mundo tomando pau no Atlético, velho. É isso. Aí. Vamos tomar só gol tudo igual, tá ligado? Tudo gol igual. Pô. Tomando pau, cara. Tomando pau. Pô. Aí, velho. Não estamos ganhando nada. Não estamos ganhando cabeceio. Pô. Só eu tenho que vir aqui pra parar mesmo, porque o jogo não para, pô. Faz uma coisa agora aqui, ó. Na minha presença, não faz, ó. Isso é ruim mesmo, velho. A máquina não aguenta comigo, não. A máquina não aguenta comigo, não. Comigo ali as coisas mudam. Cara, tá completamente errado esse jogo, velho. Tá completamente errado. Olha isso, mano. Olha isso. Dando liberdade, por quê, cara? O que tá acontecendo com esse jogo, velho? Isso, pô. Só fazer isso, cara. Eu tava pedindo isso o jogo inteiro, cara. Não custando a bola uma vez sequer no segundo tempo. Olha só, ó. Ah, velho, não. Pô, passe o sinal do pé, cara. Enche o pé nessa bola aí, mano. Vai que você é trouxa. Passe o sinal do pé, ó caramba. Uma coisa de baitola. Olha isso, cara. Pô. Só fez na lateral também. Peidão. O que é isso? Ah, mano. Não, não. Não, essa defesa comprovou que já tá acabado já. Essa defesa já comprovou que já tá acabado. Tá acabado já. Tá acabado. Tá acabado. Adeus, triplice e coroa. Pô. Ah, sério, mano. Toma essa porcaria também, otário. Pô. Tô pedindo isso o tempo inteiro. Tô pedindo isso o tempo inteiro. Só quero arrumar a bola só pra fazer um gol. Pô. Agora vocês tocam, né? Pida mãe. Tá desesperado, né? Tô otário. Aí, aí, cara. Aí. Comigo fica tudo mais fácil, cara. Olha. Se você for comida guardada aí atrás. Pô. Fala sério, mano. Pelo amor de Deus. Só trocar pra mim. Tô pedindo a bola o tempo inteiro. Não toca, não, cara. Pô. Isso aqui é ruim, cara. Não pode empatar e perder uma vez. Já começa, já, cara. Já começa. O time começa a ficar burro. Vai virar isso aí, gente. Vai virar. Sozinho ou não, vou virar isso aí, velho. Então, aqui vai perder. Tá bom, galera. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Me exaltei um pouco aqui no final, né? Mas, não dá nada não, velho. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like e o seu favorito. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de se inscrever também nos caras parceiros na descrição. E, pra quem não conhece o meu canal, eu posto vídeo de segunda a sábado, às 8 horas da noite. Beleza? Então, é isso, cara. Desculpa aí pela exaltação aí no final, mas... Mano. Pô. Que isso, cara. O Barçal não foi digno desse rage aí, mano. De 3x1 pro Atletico desse jeito, cara. Não dá, não. Não dá, não. Vamos virar isso aí. Tem o jogo de volta ainda. Não. Pedemos 3x1 aqui. Próximo vídeo tem o jogo de volta. Vai ser um grande jogo, hein, cara. Poder aguardar que vai ser um grande jogo. Então, é isso. Valeu, falou. E até a próxima, galera. Fui. Até mais.